Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de microeconomia, um vídeo que eu demorei um pouco para gravar e como vocês podem ver a gente está usando um fundo psicodélico para a nossa apresentação e na apresentação de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre monopólio. Alguns de vocês já devem, os mais ansiosos, devem estar pensando assim Pô, a gente vai abordar competição monopolística nesse módulo aqui? Não, já adianto de antemão que não. Competição monopolística a gente vai abordar junto com o oligopólio, de acordo com o padrão do Pindic e Rubinfeld. Claro, as apresentações são baseadas no livro Introdução à Microeconomia do Mânquio, Introdução à Economia, parte de princípios de microeconomia do Mânquio, com algumas caixas de definição do Pindic e do Rubinfeld. Mas na próxima, até mesmo se não houver dentro do padrão da apresentação do Mânquio, a parte de competição monopolística, ela vai ser também abordada dentro dos capítulos de monopólio. Provavelmente, se eu for fazer uma abordagem um pouco mais complexa sobre alguns tipos de equilíbrio de monopólio e teoria dos jogos, eu vou precisar fazer uma referência maior e provavelmente eu vou precisar de mais de uma aula para falar sobre o oligopólio, tá certo? Então, vamos falar dos dois extremos das construções neoclássicas. Primeiro, a gente começou com a concorrência perfeita, que como eu já disse é uma quimera, ela não existe na realidade competitiva, mas é como o modelo neoclássico entende a concorrência, o modelo estático, na qual nenhum agente individual tem influência sobre o preço. Já no monopólio, a gente tem uma única firma, certo? Produzindo para o mercado inteiro. Então, essa única firma, ela vai deter o chamado poder de mercado, ela vai ter uma influência individual no preço. Então, vamos lá. Depois de ler esse capítulo, o capítulo do Michael, responda as seguintes questões, tá certo? A parte do capítulo, vocês podem acompanhar com o PDF que eu coloquei no primeiro episódio aqui da playlist, mas, obviamente, aqui a gente vai abordar pela apresentação, eu vou explicar tudo certinho também, né? Não dispensa o leitor do livro, o livro complementa a aula. Então, vamos lá. Por que surgem os monopólios, tá certo? Os monopólios, eles podem surgir como uma concessão estatal e dentro da concepção neoclássica, através de uma vantagem de custo. Uma vantagem de custo é quando as novas empresas que vão se inserir em determinados mercados têm dificuldades para pagar o custo de entrada, um custo fixo do capital para concorrer com o monopolista, tá certo? E, como eu abordo posteriormente, isso só vai se sustentar através de uma regulamentação, porque, primeiro, a revolução tecnológica destrói qualquer tipo de monopólio natural. dado a revolução nos processos produtivos, através da criação de novos bens de capital, melhores que os anteriores, ou uma nova forma de produzir. Eu vou dar um exemplo simples, que é, por exemplo, o caso da Blockbuster e das locadoras, tá certo? Poucas empresas dominavam o mercado, aqui no Brasil principalmente a Blockbuster, e com o processo de transição, certo? De locadoras de filmes para um processo de streaming, uma mudança nos processos produtivos, uma mudança no fornecimento do serviço de filmes por locação, tá certo? Com essa mudança nesse paradigma, você quebrou um mercado que era dominado por poucas grandes empresas, tá certo? Um oligopólio, aqui no Brasil a gente já poderia considerar um monopólio. E esse é só um dos vários exemplos como um monopólio natural nos sustenta, tá certo? Assim como novos competidores têm acesso a novos bens de capital, à medida que os monopolistas, eles não necessariamente seria tão lucrativo o benefício marginal de trocar para os bens de capital mais modernos do mercado, valeria desgastar um pouco mais os bens de capital já empregados, tá certo? Entre vários outros fatores. Mas a vantagem de custo, ela é principalmente mantida, ou por uma concessão propriamente dita, que vai impedir qualquer novo ingressante no mercado, ou ela vai ser mantida através de regulamentação que aumenta o custo fixo de novas empresas no mercado, mas também pode aumentar o custo fixo com a regulamentação do produto, com os insumos necessários para produzir o produto final, tá bom? Então, porque surgem os monopólios sempre através do Estado, tá? Eles sempre se sustentam através do Estado, mas você não vai colocar isso na prova, né? Você pode falar dos monopólios naturais e desconsiderar na hora de colocar na prova que eles surgem através de uma intervenção, uma regulamentação. Só falava, você tem uma vantagem de custo, tá certo? Por que a receita marginal é menor que o preço para um monopolista? Vocês lembram que na concorrência perfeita, a demanda da firma era perfeitamente elástica, horizontal, correto? Paralela ao eixo das abscissas. Aqui, a gente vê que só tem uma firma ofertando para o mercado inteiro, tá certo? Então, a demanda do mercado é a demanda da firma, ou seja, a demanda da firma é negativamente inclinada. E aí ocorre o que é chamado de poisoning effect, né? Pela galera do MIT, que é o quê? A receita marginal vai seguir a lei da demanda. Então, a cada unidade adicional, o preço vai ter que diminuir. Tá certo? Então, a receita marginal é menor que o preço. Porque o acréscimo em receita é menor do que o preço de mercado. Por conta dessa relação inversa entre preço e quantidade, né? O princípio da utilidade marginal e lei da demanda, né? Que vai fazer com que a receita marginal seja menor que o preço. Porque o preço aqui não é dado, certo? Como os monopólios escolhem o preço e a quantidade que vão maximizar o lucro? A gente também vai ver mais pra frente. Também é a mesma regra de lucro marginal igual a zero, né? Você iguala a receita marginal com o custo marginal. Pra achar o ponto de máximo. Como os monopólios afetam o bem-estar da sociedade? Ele vai gerar uma perda de peso morto, porque vai ser produzido menos do que maximizaria o bem-estar do ponto de vista do modelo de welfare economics. E aí você vai gerar uma perda de peso morto, né? O welfare economics é importante pra você saber alguns problemas de intervenções e coisas do tipo. Mas, como vocês sabem, a gente não pode tratar o bem-estar de uma forma que você tem um jogo de somar zero entre a valoração da moeda e a valoração do bem no momento da compra, como eu falei nos episódios atrás. Mas serve como ferramenta mental, né? A perda de bem-estar ou a perda de peso morto. O que o governo pode fazer em relação a monopólios? Aí, basicamente, vai entrar nas regulamentações que vão ser propostas pelo livro e o que é a discriminação de preço. Na discriminação de preço, é você poder cobrar mais de consumidores que estão mais propensos a pagar valores mais altos por um produto. Certo? Eu vou dar um exemplo que vai estar aí também. Estava no curso do MIT. Eu dei esse exemplo. Só que aí depois eu vi que estava na apresentação do PowerPoint também. É, por exemplo, passagem de avião comerciais. Certo? Que são mais urgentes. Tem uma demanda mais inelástica. E passagens de avião de avião para consumidores turistas, né? Ou seja, voos turísticos que são mais elásticos. Tá certo? Quanto mais inelástica for a demanda para determinado produto e o monopólista tiver ou o oligopolista tiver essa informação, mais ou menos ele vai poder cobrar o preço de acordo com a elasticidade e inelasticidade. Se for inelástica, ele vai poder cobrar mais. Como a gente viu no capítulo de elasticidade a relação entre receita e elasticidade da demanda. E se ela for mais elástica, ele vai poder cobrar menos. Mas isso sempre pensando no consumidor marginal. Então ele seguiria perfeitamente a coroa da demanda. Tá certo? Para cobrar de cada consumidor seria a discriminação perfeita. Exatamente a propensão a pagar de cada consumidor. Tá certo? Então vamos lá. Introdução. Monopólio é uma única empresa e única vendedora de produto que não tem substitutos próximos. Seria um produto heterogêneo. Produto único, no caso. Especialmente produto único. Tá certo? Neste capítulo estudaremos monopólio comparando a concorrência perfeita. A diferença é a chapa. Uma empresa monopolista tem poder de mercado. Ou seja, a capacidade de influenciar o preço do produto que vende. Uma empresa competitiva não tem poder de mercado. Como eu falei antes, não existe na realidade do mercado a incapacidade de influenciar o preço de um produto. Tanto por parte do comprador quanto do vendedor. Tá certo? Mas dentro do modelo não clássico, ninguém tem influência individual, a menos que você tenha uma estrutura de poder de mercado. No caso do monopólio, poder de mercado do lado da oferta e monopsônio do lado da demanda. Que a gente vai ver um pouco mais pra frente a partir de monopsônio. Então, nesse caso, aqui ela teria poder de mercado pra editar o preço do mercado. O produto que ela vende de acordo com a elasticidade da demanda. Ou seja, mesmo assim, esse poder de mercado não é um poder absoluto. Ele é relativo à elasticidade da demanda. E eu vou dar uma notícia pra galera. Que, claro, existem alguns bens que são substituíveis como insulina, mas é uma definição ampla de um produto, né? Se você liberar a produção de insulina pra várias firmas diferentes, a elasticidade dela muda, mas aí também depende da estrutura do mercado pra ver a quantidade de produtores de insulina. Agora, tratando de um produto único, um produto heterogêneo. A elasticidade da demanda ela não é só relativa aos substitutos de uma definição de mercado específica. Ou seja, os substitutos diretamente relacionados àquele bem, mas também consumos substitutos. Cada indivíduo tem uma escala subjetiva de valoração que a gente representa na microeconomia pela função utilidade, que é uma função original, dos bens mais valorados. Tá certo? E com base nisso, quando um bem passa a ter um produto mais elevado do que o benefício esperado pela gente em consumir aquele produto, ele passa a demandar o próximo produto na escala de valoração dele. Tá certo? A forma que ele valora os bens ele vai mudando. Os objetivos ele vai mudando. Então existe uma substituição de um consumo pelo outro. Isso daqui é também uma informação extraoficial. extra versão que o professor aceita na prova. Mas só pra vocês terem uma ideia do grau de complexidade que funciona na economia real. Tá certo? Então a elasticidade da demanda definida por N fatores, principalmente o que nós abordamos no capítulo de elasticidade, ela vai definir o quanto mais uma empresa vai poder cobrar de preço em determinado produto. tá bom? O poder de mercado também é relativo à elasticidade da demanda. Como os monopólios surgem na concepção neoclássica? A causa fundamental dos monopólios está nas barreiras de entrada. Toda forma de concorrência imperfeita nos modelos neoclássicos se deve a isso. Outras empresas não podem entrar no mercado. Três origens da barreira de entrada. Uma única empresa possui recurso exclusivo, por exemplo, Petrobras detentou o petróleo brasileiro. Um governo concede uma única empresa de direito exclusivo de produzir mercadoria, patentes de direitos naturais e monopólio natural que eu já tratei. Ela fornece um custo muito mais baixo do que se houvesse um grande número de produtores. E aqui é um pouco redundante, mas aqui é a definição do Pindic Rubinfeld, empresa que pode produzir para todo mercado a um custo menor ao que existiria se houvesse várias empresas. O monopólio regional é mais ou menos esse daqui também. Mas eu não vou entrar muito nos detalhes, em competição externa, etc. Vamos nos ater ao objeto de estudo aqui. Monopólio natural, vantagem competitiva de custo. Por exemplo, mil casas necessitam de elasticidade custo médio ou custo total médio será menor se apenas uma empresa realizar serviços em todas as casas porque os custos aumentam conforme aumenta a demanda pelos insumos de produção. Aquilo que a gente falou da demanda pelo bem final definia a demanda pelos fatores de produção e pelos insumos de produção. Se duas empresas forem contratadas para dinheiro cada uma, a quinta casa o custo total médio vai ser maior porque a demanda pelos insumos vai ser maior. O custo total médio declina devido ao custo fixo alto e ao baixo o custo marginal porque o custo fixo vai sendo pago conforme mais unidades vão sendo produzidas. Monopólio versus competição curvas da demanda como falei demanda de uma concorrência perfeita horizontal e é paralela hoje das abscissas no caso da quantidade. Mercado competitivo a curva de demanda do mercado declina assim como no monopólio só que a demanda da firma demanda de cada firma demanda residual ela é perfeitamente elástica. Aqui horizontal o preço do mercado então o preço ele é dado esse é o preço que o produto é demandado aqui pra baixo teria demanda infinita aqui pra cima teria demanda zero então a receita marginal é igual ao preço para a empresa competitiva porque o preço sempre vai ser o mesmo cada unidade adicional produzida de um bem a receita obtida pela venda vai ser igual ao preço competitivo preço de equilíbrio curva de demanda e de receita marginal do terreno comum que é uma empresa monopolista uma empresa monopolista hipotética e a gente tem aqui o que? a gente tem o preço preço inicial a R$4,50 você tem uma quantidade demandada a zero menos R$0,50 você tem quantidade demandada a um e assim por diante a relação de quantidade é inversamente proporcional ao preço certo? e a receita total é o preço vezes a quantidade 4 vezes 1 é 4 3 vezes 5 vezes 2 é 7 e por assim vai e por aí vai correto? e a receita marginal que é a derivada da função receita ela é a variação na receita total pela variação da quantidade então você tem aqui que a receita total foi de 0 a 4 essa aqui é a receita média perdão a receita média é a receita total sobre a quantidade e aqui vai ser igual ao preço aí você tem a receita marginal essa aqui que é a derivada da função receita que é a variação da receita total sobre a variação da quantidade então você tem aqui a quantidade varia de 1 em 1 tá bom? então você tem aqui uma variação de 0 para 4 4 de 4 para 7 3 de 7 para 9 2 de 9 para 10 1 de 10 para 10 0 e de 10 para 9 subtrai 1 certo? então você pode observar que a receita marginal ela é diferente do preço e ela é menor que o preço tá vendo? aqui é 4 aqui é 4 de 50 3, 4 por aí beleza? então aqui tem a empresa terreno comum essa daqui é a tabela dela e isso daqui passando pro gráfico você vê que a curva da demanda que é em função do preço preço é igual aí você tem uma variável fixa menos total quantidade né e aqui você tem a receita marginal você vê que ela está abaixo da curva de demanda correto? então é isso aí então aqui nesse caso receita marginal é menor que o preço ao passo que a receita marginal seria igual ao preço para uma empresa competitiva tá bom? e aqui continua igual preço igual receita média e também é importante a gente pontuar que a maximização de lucro se dá quando a receita marginal se iguala ao custo marginal e o ótimo do mercado quando o preço se iguala ao custo marginal então como no caso do monopolista o preço e o custo marginal o preço e a receita marginal são diferentes então ao contrário da concorrência perfeita a maximização de lucro não é igual a maximização do bem-estar social tá bom? então na hora de fazer exercício é importante vocês prestarem atenção principalmente eu fiz um exercício numa prova para o meu amigo em que a derivada da função receita era muito parecida com a função da demanda tá certo? só que tinha uma diferença no quê? porque a função receita ela tinha um quê quadrado que tombava e ficava dois quê na parte variável e no e na equação da demanda era só mais quê mas eram muito parecidas quase a mesma equação e aí na hora de fazer na hora de cometer um erro e nós erramos no exercício porque não percebemos essa disparidade entre receita marginal e preço mas depois consegui fazer achei o preço morto tudo certinho mas é importante a gente entender aqui que a receita marginal é diferente do preço em uma fila monopolista legal? o aumento de quê? tem dois efeitos sobre a receita efeito saída maior produção aumenta a receita quando mais você vende quando mais sai do produto maior a sua receita e o efeito preço é o preço mais baixo reduz a receita então isso daqui é um efeito sobre a quantidade e isso daqui é um efeito sobre o preço então o poisoning effect que é a diminuição do preço se ele mais que compensar esse efeito aqui então não vale a pena produzir tanto mais agora se esse efeito saída e o efeito sobre a quantidade for maior que o efeito preço vai ser mais lucrativo para a empresa produzir mais tá certo? só pensar na lei da demanda para vender uma quantidade maior o monopolista deve reduzir o preço lei da demanda obviamente de todas as unidades que vende portanto a receita marginal é menor que o preço tá certo? isso dado na demanda relativamente elástica de elasticidade maior que 1 a receita marginal pode ser negativa se o efeito preço exceder esse efeito saída por exemplo quando o terreno comum aumenta aqui de 5 para 6 e se o efeito saída for exceder o efeito preço pode ser positivo quanto mais inelástica for a demanda e mais o efeito saída vai vai se sobrepor ao efeito preço tá bom? terreno comum aumenta de quê? de 5 para 6 tá legal aqui né de 5 para 6 também é um exemplo do que ele deu porque você tem uma receita marginal negativa você tem uma perda na receita né então é de 10 para 9 beleza? como empresa competitiva monopolista maximiza o lucro né igualando a derivada a 0 pois o ponto máximo você dá igualando a derivada da função lucro a 0 porque ela é uma função ascendente então igualando a derivada a 0 você tem ponto de máximo ou utilizando o vértice né aqui em formulazinha do vértice para quem quer fazer por Bhaskara aí após identificar a quantidade a empresa monopolista define o preço mais alto para os compradores dispostos a pagar por essa quantidade então aquilo que eu falei da discriminação do preço só que aqui não é especificamente a discriminação do preço né mas seria o preço mais alto que todos os consumidores estarem dispostos a pagar pela quantidade específica que ela decide produzir nessa regra de maximização tá certo? então seria meio que preço ótimo para o monopolista e a quantidade ótima para o monopolista esse preço é encontrado a partir da curva da demanda né então aqui você tem custos de receita e a quantidade produzida né você tem a curva de custo marginal ascendente receita marginal abaixo da curva da demanda a maximização do lucro ocorre igualando a derivada a zero receita marginal com a custo marginal e o P da curva da demanda observe P da curva da demanda em Q aí o preço aqui tá ali mais alto que a receita marginal saída da maximização de lucro é o Qzinho né a curva da oferta seria a curva do custo marginal e aqui seria a perda de peso morto essa áreazinha aqui o que acontece com uma empresa competitiva o lucro do monopolista é igual como acontece com uma empresa competitiva o lucro do monopolista é igual a preço menos custo total médio vezes a quantidade né isso daqui não é tão óbvio mas o banco colocou né então se você aplicar a distributiva Q multiplica P P vezes Q é receita e Q vezes custo total médio é o custo total né então seria a receita menos custo então se tem aqui ó receita igual a P vezes Q o lucro é receita menos custo total aqui ó receita, custos e lucros médios são as respectivas funções receita, custo e lucro dividida pela quantidade produzida pela firma ou seja, receita média é a receita sobre a quantidade P vezes Q sobre Q né é P é custo médio custo total sobre a quantidade lucro médio lucro sobre a quantidade tá certo custo variável médio custo variável sobre a quantidade custo fixo médio custo fixo sobre a quantidade então o que eu coloquei né Y médio que seria a variável dependente média igual a variável sobre a quantidade logo o lucro médio é receita média menos custo total médio tá certo porque divide tudo por Q a receita média é P vezes Q sobre Q como eu já falei que vai dar P logo o lucro médio vai ser o P menos custo total médio porque a receita média que a gente descobriu que é P então é P menos CTM P menos custo total médio se o lucro médio é igual ao lucro sobre a quantidade você passa isso pra cá vai dar que o lucro é igual ao lucro médio vezes a quantidade então a gente substitui aqui o lucro médio pelo que a gente achou aqui a gente tem aqui o lucro é igual a P menos custo total médio vezes a quantidade beleza então dá pra entender dá pra provar matematicamente aqui entender né aplicando a distributiva certinho beleza porque isso daqui não é óbvio isso daqui não é trivial tá ligado isso daqui um economista pode deduzir mas o estudante que tá iniciando ele não vai entender isso daqui né preço menos custo total médio aqui é a área do lucro da firma tá bom vezes a quantidade ou seja isso menos isso vezes isso é a área disso certo deixa eu ver se tá certo monopólio não tem curva de oferta uma empresa com competitiva atual é uma P como dada porque ela é price taker tem uma curva de abastecimento que mostra como o que depende de P uma empresa monopolista ela faz o preço né ela não é uma price taker então por que não tem curva de oferta porque ela decide o ponto ótimo de produção e vai ser um ponto único entendeu ela vai escolher o P e Q ótimos que maximizam o lucro de acordo com a elasticidade da demanda e o poder de mercado da firma que também é relativo a elasticidade da demanda tá bom beleza tem uma curva de abastecimento que mostra aqui como dependente de P isso tá aqui na empresa competitiva então ele vai falar que a quantidade produzida pela firma vai depender do preço competitivo pelas oscilações de oferta e demanda no modelo de equilíbrio então na empresa competitiva você tem uma quantidade específica a qualquer preço dado já a empresa monopolista ela acha o preço e a quantidade ótima deles aliás deixa eu só ver uma coisa que eu falei aqui pro Eru meu amigo que eu fiz alguns pontos pra ele mas tá muito devagar de carregar o celular que tem alguns pontos que eu queria fazer pra cá deixa eu ver no ótimo competitivo bem estar agora já falei no cromáximo já falei o ganho ser perfeito é esse do marginal eu já falei já falei o monopólio é esse do marginal eu já falei o monopólio é esse do marginal eu já falei o monopólio é esse do marginal eu já falei o preço é diferente então tem que perder o preço morto isso porque é o concurso é perfeito o preço é dado a demanda firme não é elástica eu tô no Instagram falando não é perfeitamente elástica depois eu corrigi mas o monopólio da demanda é a demanda do mercado então o preço tem relação ao inverso não tá certo eu já expliquei tudo já vamos lá a empresa monopolista é uma price maker faz o preço não é uma price taker tomador de preço não depende quantidade não depende de P e a quantidade e o preço são determinados conjuntamente pelo custo marginal receita marginal maximização de lucro e pela curva da demanda beleza a quantidade pela curva da demanda porque a gente tem que saber da elasticidade pela disposição a pagar a quantidade ofertada é igual a quantidade de quesinha produzida pela firma que em alguns slides apareceu como quesona também porque o Manco escreveu errado e eu deixei passar mas enfim a quantidade do mercado é a quantidade da firma pois ela é a única ofertante assim não há curva de oferta por monopólio como eu falei é só num ponto porque ela escolhe o ótimo entre preço e quantidade para achar o lucro máximo usando a regrinha da derivação da derivada da equalização da derivada zero que é receita marginal ou custo marginal estudo de casos monopólio versus medicamentos genéricos mercado para um medicamento típico você tem o preço tem a curva da demanda acima da curva da receita marginal e aí você tem o preço competitivo PC que é igual ao custo marginal como eu falei o ótimo do mercado é preço igual ao custo marginal e você tem o preço do monopolista que é o ótimo do monopolista que é igual a receita marginal custo marginal porque você está vendo que a receita marginal é bem no ponto que ela intercepta o custo marginal e como é menor você vê que a quantidade monopolista produzida é menor e o preço é maior enquanto aqui a quantidade competitiva é maior e o preço é menor então tudo que eu falei anteriormente está batendo matematicamente as leis de patente concedem um monopólio temporário sobre a venda de novos medicamentos temporário a uma única empresa dizem que é para incentivar a descoberta de novos medicamentos mas isso daí é questionável mas não vou entrar no mérito porque se é uma aula expositiva enquanto a patente expira o medicamento torna-se competitivo genéricos aparecem mentre as firmas produzem vamos lá custo do monopólio em relação ao bem-estar como eu mostrei a pesa de peso morto você tem a curva do custo marginal não é a curva da oferta porque você escolhe o ponto ótimo que é esse daqui que é a quantidade monopolista preço monopolista legal e você tem aqui a perda de peso morto aqui seria o equilíbrio competitivo a quantidade competitiva tudo certinho preço igual a custo marginal e aqui você tem o ótimo monopolista igual a receita marginal se igual ao custo marginal que é quantidade menor e preço maior beleza e aí você tem uma perda de peso morto que é calculada pela área disso daqui custo do monopólio em relação ao bem-estar em um mercado competitivo equilibrado preço igual a custo marginal excedente total maximizado como eu já falei no monopólio equilibrado o preço é maior que a receita marginal o custo marginal tá então ele tá falando aqui que a demanda tá acima da receita marginal o valor para os compradores de uma unidade adicional P excede o custo dos recursos necessários para produzir essa quantidade ah tá não entendi beleza o monopólio não entendi mas vocês tem que entender também o valor pago o valor cobrado dos compradores é maior que o custo por unidade adicional produzida mas vocês sabem a receita marginal ainda vai ser igualada ao custo marginal então a equalização da derivada zero ainda é válida o monopólio de quesinho que tá com um quesão mas foda-se é muito baixo poderia aumentar o excedente total com um quesinho maior assim o monopólio resulta em uma perda de peso morto como a gente viu aqui aqui né quantidade competitiva QC preço igual ao custo marginal excedente total maximizado seria nesse ponto aqui do monopolista quantidade produzida QM de quantidade monopolista preço maior que o custo marginal perda de peso morto essa área em verde aqui esse daqui é o ponto ótimo do monopolista que eu já expliquei né que é quando o custo marginal intercepta a receita marginal os dois se interceptam discriminação de preços como falei anteriormente tratar as pessoas de forma diferente com base em alguma característica raça sexo e a de preço vender o mesmo bem por diferentes preços a diferentes clientes com base na disposição a pagar como tá aqui tá certo uma empresa pode aumentar o lucro por meio da cobrança de um preço mais elevado para compradores com maior disposição a pagar ou seja o mais disposto um consumidor é a pagar por determinado bem ou serviço mas qualquer firma pode cobrar né por esse por esse bem e serviço principalmente um monopolista que não tem substitutos próximos correto exemplos voos corporativos possuem mais clientes dispostos a pagar valores mais altos que voos turísticos já expliquei por que né porque tem uma necessidade maior tal fim de trabalho e voos turísticos podem ser adiados etc e cinemas possuem clientes que não trabalham durante a semana principalmente idosos estudantes que saem mais cedo do colégio e eles possuem uma disposição a pagar menor que as do público de final de semana que só tem aquele tempo para ter o lazer deles né então você oferece meia entrada descontos e coisas do tipo por isso que você vê também que restaurantes eles são mais baratos de semana no meio da semana quer dizer depende dos restaurantes também né porque por exemplo você vai pedir você tá trabalhando na sua firma os restaurantes no entorno cobram preço normal porque as pessoas que trabalham na firma vão comer lá né mas se você pegar shopping e principalmente áreas de lazer especificamente né eles tem preços menores durante a semana porque tem uma demanda menor correto então eles sabem que a demanda ela vai ser mais elástica quando a demanda é menor certo principalmente em pessoas que não trabalham que vão ter uma disposição a pagar menor pelo bem e serviço que tá sendo ofertado naquele determinado momento pra aquele determinado fim né então tem uma disposição a pagar menor do que no final de semana a discriminação perfeita de preço acompanharia a curva da demanda porque a cada ponto dado o consumidor marginal teria aquela exata disposição a pagar né acompanha a disposição a pagar do consumidor marginal né pela curva da demanda perfeita versus o monopólio de preço individual que seria o excedente do consumidor perda de peso morto e o lucro do monopolista que é preço vezes quantidade no ponto que maximiza né excita marginal com a custa marginal que o monopolista cobra o mesmo preço preço monopolista para todos os compradores uma perda de peso morto certo aqui ó o lucro do monopólio vira toda essa área quando ele consegue acompanhar a curva da demanda então ele vai cobrar o exato preço do consumidor marginal que aquele consumidor está disposto a pagar então ele vai ter tudo isso de lucro entendeu e ele também vai maximizar o bem estar também produz a quantidade competitiva mas cobra de cada comprador sua disposição a pagar então vai ter o alto de campo competitivo de quantidade competitiva e o preço vai ser discriminado seria a discriminação perfeita né que é uma construção realista mas ele captaria todo o excedente do consumidor mas não há peso morto a discriminação do preço no mundo real não é possível porque a empresa informação dispersa né guys nenhuma empresa com essa disposição a pagar de cada comprador os compradores não revelam isso aos vendedores nem tem como eles terem toda a informação da exata disposição a pagar dos compradores né porque isso é muito relativo e muda no passar do tempo assim as empresas dividem a clientela em grupos personas né no caso do marketing etc com base em alguma característica observável que está provavelmente relacionada com uma disposição para pagar como a idade né o momento do consumo o contexto tudo mais como a gente viu anteriormente tá certo e aí eles acabam conseguindo cobrar valores mais elevados ou fornecendo descontos dependendo de caso a caso exemplos de discriminação de preço ingresso de cinema meia entrada valores reduzidos para idosos como já falei anteriormente né estudantes e pessoas podem assistir a filmes em determinados horários e dias da semana essas pessoas tem menor disposição para pagar em relação a que pagam preços cheios na sexta-feira à noite que é aquele único momento de lazer das pessoas que trabalham preço de passagem aérea como eu falei né descontos para noites de sábado viagem a lazer sobrestada que ajudam a distinguir os viajantes de negócios né como eu falei que geralmente tem maior disposição e são mais sensíveis a preços para viagens de lazer tá certo então a demanda para viagem de lazer é mais elástica do que a negócios que elas são mais necessárias é outra é mais elástica porque é um não é uma necessidade como a gente viu em elasticidade cupons de desconto as pessoas que juntam cupons promocionais tem em geral menor renda e menor disposição pagar que outros indivíduos ajuda financeira com base na necessidade também isso daqui é muito comum na faculdade pegar a bolsa de estudo né descontos por quantidade né quanto mais você compra menos é cobrado por unidade do produto né muitas vezes a disposição do cliente para pagar por unidade adicional diminui à medida que ele compra mais quantidades né a questão da utilidade marginal decrescente e por conta disso pela disposição a pagar diminuir devido à perda de valor por unidade adicional é feito um desconto por grandes quantidades beleza exemplo um cinema cobra 4 dólares por um saco pequeno de pipoca e 5 por saco grande é muito engraçado falar saco grande desculpa guys porque é duas vezes maior mas enfim né por quê? porque a satisfação adicional é decrescente não é o dobro de satisfação como a gente já viu lá no comecinho é política estatal contra os monopólios as leis antitrustes são bem comuns nos Estados Unidos proibição de práticas anticompetitivas limita o poder dos monopólios isso daqui é completamente prolixo mas pode ser utilizado de exemplo regulamentação como eu falei aqui é contraproducente porque ele cria vantagens competitivas de custo e barreiras de entrada para novos competidores o que já intensifica vantagens de custo isso provavelmente você vai poder colocar porque no original do banco ele também faz essa crítica as agências do governo definem o preço do monopolista e aqui o problema a crítica que a gente poderia fazer extra acadêmica que você não vai colocar para passar para a prova é que não há como saber o preço competitivo de equilíbrio o equilíbrio sempre muda o mercado é um processo dinâmico ao contrário do que o modelo neoclássico estuda então pela dispersão informacional também isso daqui é uma impossibilidade de você saber qual que é o preço competitivo para os monopólios naturais o custo marginal é menor que o custo médio que o custo total médio em toda quantidade já que o custo marginal dos preços resultaria em perda que seria a minimização dos custos igualando derivada a zero se for assim os responsáveis pela regulamentação podem subsidiar o monopólista ou o conjunto preço é igual ao custo total médio para obter lucro econômico é igual a zero lucro econômico implica no que? custos contábeis e custos de oportunidade tá bom? então ele pode ter lucro contábil maior que zero e lucro quer dizer lucro contábil maior que zero e lucro econômico igual a zero no modelo neoclássico ele teria que ter lucro econômico igual a zero porque eles estudam modelos estáticos seriam na ausência de ação e a gente sabe que o mercado funciona o mercado de verdade funciona no processo de equilíbrio mas não no equilíbrio propriamente dito esse é um dos problemas do modelo neoclássico mas aqui seria para ele ter lucro econômico igual a zero o estado levaria um monopólio para um equilíbrio de mercado estatização só muda a propriedade da firma a ineficiência piora porque a estrutura de incentivos muda depende da benefluência dos governantes e não possui incentivos mercadológicos para produzir de maneira mais eficiente resultando em fios e desabastecimento exemplo Correios que no Brasil é exemplo referência em ineficiência o que pode fazer é não fazer nada como as políticas públicas são contraproducentes da origem a vantagem competitiva como a gente já falou a melhor política liberada do mercado e não interviram algumas vantagens competitivas vantagens de custos como falei redução de custos através de economias de escala por exemplo como falei sujeito a perda de concorrentes com capital mais moderno bem de capital mais novo os novos processos de produção um exemplo super legal para quem gosta de exemplos empíricos está no livro Basic Economics do Tomasso aumento de custos ao concorrente por regulamentação que é a única maneira de manter a vantagem de custos negociação com o fornecedor desconto por quantidade aumento da produtividade quebra isso monopólis regionais sujeitos a competição externa isso daqui é um pouco mais complexo e também depende de caso a caso diferenciação de produto produto heterogêneo permite a conversa de preços diferentes por diferenciação de produto percebidos como heterogêneos pela clientela só pode ser considerada no modelo de concorrência a homogeneidade poderia ser considerada no modelo de concorrência perfeita pela condição do produto homogeneo ok né que é um dos pressupostos da concorrência perfeita mas a diferenciação do produto seria uma vantagem competitiva também não necessariamente a gerar um monooligopólio mas é uma vantagem competitiva que permite cobrar um valor mais alto pelo produto propriedade intelectual como a gente já falou benefício governamental é um monopóliozinho de produção de um produto específico um processo específico o que é indevido visto que é uma lei que a propriedade privada é uma lei que se aplica a recursos escassos apenas força da marca isso daqui é nome que a marca possui no mercado que também está sujeito a perda é um monopólio não da do recurso ou coisa do tipo mas ele é concedido para os consumidores ou oligopólio switch cost isso daqui é muito interessante é uma vantagem competitiva que é o custo de adaptação de uma plataforma para outra por exemplo iOS para Android para Windows Phone Steam aquela plataforma da EA tem várias plataformas de jogo no computador mas a Steam é mais difundida Windows como sistema operacional distribuição de Linux entre si não caracteriza necessariamente um monopólio mas uma excelente vantagem com o competitive escrevi errado que é o custo de mudança de plataforma efeito de rede está aqui legal também programas usados em rede são mais demandados programas produtos e serviços que são usados em rede pelo fato dos outros contatos estarem inseridos numa rede você tem a necessidade daquele produto específico para poder se comunicar com as pessoas que já estão inseridas na rede então os substitutos se tornam menos atrativos porque a sua rede de contatos está naquela rede específica e não nas outras identificação de vantagens competitivas cinco forças de Potter isso daqui é mais para a galera de ADM que você sempre tem que estar de olho na ameaça de produtos e substitutos ou seja tem que estar sempre diferenciando o produto poder de negociação com os clientes com base naquilo que a gente já falou de gerar mais valor para os clientes para que eles pudessem para que eles estivessem mais dispostos a pagar valores maiores para os produtos ameaça de entrada também para manter a clientela fiel ameaça de entrada de novos concorrentes também que é aquela questão do mercado estar sendo abastecido mais com aquele produto que você está ofertando poder de negociação com os fornecedores que aí você vai ter um desconto por quantidade dos fatores de produção rivalidade entre os concorrentes isso daqui eu não tenho tanta propriedade para falar mas a rivalidade ocorre entre todos os participantes do mercado conclusão prevalência dos monopólios no mundo real por monopólio é raro entretanto muitas empresas tem poder de mercado pois vendem uma única variedade de produto porque como eu falei a concorrência catalática a competição catalática ela não funciona como é descrito no modelo neoclássico mas aqui são eles caindo na real vendem uma única variedade de um produto tem uma grande participação no mercado e alguns concorrentes importantes competição catalática isso daqui fui eu até por usar esse termo praxeológico não se comporta como um modelo neoclássico exato porque é daqui que a gente deduz essas duas coisas e aí vocês podem olhar nos links na aula de processo sobre processo de mercado na aula de concorrência perfeita tem vários links sobre isso eu não vou ficar repetindo os links da aula de concorrência perfeita vocês podem acessar tudo pela aula de concorrência perfeita em muitos desses casos aplica-se a maioria dos resultados descritos nesse capítulo inclusive markup sobre o custo marginal você vai marcar o preço sobre o custo marginal e a perda de peso mútuo indexação markup é uma indexação de preços utilizada na formação do preço de venda a partir de custos e estimação da margem de lucro então aqui você estimar sobre o custo marginal isso é o markup de preços aí aqui tem um resuminho do banco uma empresa monopolista a única vendedora a única vendedora em seu mercado o monopólio surge devido a barreiras de entrada incluindo os concedidos pelo governo o controle do recurso fundamental economia de escala etc etc uma empresa monopolista enfrenta uma curva da demanda negativamente inclinada como eu já falei porque é a demanda do mercado como resultado deve reduzir seu preço para vender uma quantidade maior o que faz com que a receita marginal fique abaixo do preço empresas monopolistas maximizam o lucro produzindo a quantidade que igual a derivada a zero e a quantidade que a receita marginal é igual a custo marginal mas desde que a receita marginal seja menor que o preço o preço do monopólio vai ser maior que o custo marginal tá certo? porque o preço que o monopólio está cobrando vai ser menor que a receita que ele vende por unidade adicional e vai ser maior que o custo marginal fazendo com que ele obtenha mais lucro tá certo? então ele vai ainda assim estar maximizando o lucro igualando a derivada do lucro a zero mas ele vai poder estar cobrando um preço que ele não poderia estar numa estrutura competitiva ele vai poder estar cobrando um preço maior tá certo? porque a gente consegue achar a quantidade que a gente maximiza o lucro através de igualar a derivada a zero e igualar a receita marginal custo marginal né? e ao mesmo tempo a gente vai poder mexer no preço de acordo com a elasticidade tá certo? então a gente consegue achar todos esses ótimos através dessas equações né? a gente consegue achar o preço e a quantidade que maximiza o lucro primeiro você maximiza o lucro igualando a receita marginal custo marginal e depois você insere a receita você insere a quantidade na função lucro e acha o preço que maximiza maximiza o lucro no monopólio né? você vai conseguir achar o preço e a quantidade que maximiza o lucro no monopólio então em resumo empresas monopolistas e outras com poder de mercado tentam aumentar seus lucros por meio da cobrança de preços mais altos para os consumidores com maior disposição a pagar essa prática é denominada de discriminação de preços para a regulamentação dos monopólios os formuladores lembrando que você pode achar também pela função demanda o preço porque aí você fala mas eu quero saber qual a disposição a pagar máxima qual que vai ser a areazinha de lucro máximo como que você vai achar isso? primeiro você acha a quantidade que maximiza o lucro e depois você insere ela na função demanda e você acha o preço do ponto que maximiza o lucro do monopolista que a função demanda é P em função da quantidade empresas monopolistas e outros com poder de mercado tentam aumentar seus lucros por meio da cumprência de preços mais altos para os consumidores com maior disposição a pagar isso a gente já falou discriminação de preços para a regulamentação dos monopólios os formuladores de políticas utilizam leis de defesa da concorrência estatizam a empresa monopolista não mudam a natureza do problema muito pelo contrário isso é pior em razão dos problemas relacionados com cada uma dessas opções a melhor opção é não fazer nada ou retirar regulamentações que criam vantagens de custo por hoje é tudo pessoal espero que vocês tenham gostado eu dei uma corridinha em alguns momentos mas não se esqueçam de deixar a dúvida na descrição para a gente bater um papo legal na descrição não nos comentários estou ficando louco já estou com sono gravei só a noite porque não tinha outro momento do dia para gravar trabalho o dia inteiro não dá para não dá para gravar durante a tarde mas não dá mais para gravar durante a tarde então eu gravei isso durante a noite dúvidas nos comentários a gente bate um papo ficou difícil vamos fazer exercícios eu vou fazer exercício com vocês mas eu vou fazer exercício pago porque realmente dá muito trabalho eu me dedico bastante vocês veem que eu faço uma apresentação cheia de tcholícios caralho e acrescento material etc então assim dá muito trabalho eu já fico tardes inteiras preparando a apresentação porque não é só ctrl c, ctrl v no manque ou adiciono conteúdo ou faço edição então é foda fazer a apresentação e não ter nenhuma remuneração então a parte de exercício que é a parte que vocês realmente vão aprender legal não que a parte teórica não ajude eu recebo vários elogios dos vídeos teóricos mas principalmente nessa parte de monopolista que envolve muitos conceitos matemáticos vai ser importante fazer exercícios de fixação para aprender mais então eu prometo que vão ter sim materiais baseados em exercícios mas eles vão ser pagos porque só o sol não é de graça eu vou dar a parte teórica para vocês normal isso o MET também faz totalmente de graça eu não tenho custo além do meu tempo e da minha curva de aprendizado mas eu vou ter que fazer um conteúdo pago sim porque realmente é difícil continuar fazendo só de graça só de graça é foda então espero que vocês tenham gostado não deixem de deixar o like a gente bate um papo nos comentários e até o próximo vídeo não vai ter nada na descrição porque tudo que acrescentaria já está na descrição de concorrência perfeita agora o oligopólio meu amigo aí o bicho pega fui